What? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente começa a explicar uma técnica que envolve o 3ds Max e o ZBrush trabalhando juntos. É o que andam me pedindo todos os discípulos de Star Wars, o melhor projeto de conceptual design dos últimos tempos. Aqui a gente não nega fogo, vai vendo! Bem, nesse vídeo nós vamos dar uma paradinha nos procedimentos que a gente vem utilizando até agora para mostrar algo que muita gente vem me perguntando, ok? Vejam o seguinte, eu ajuntei os olhos e o cabelo no Edit Poly através do Attach e com isto eu posso vir e dar um Edit in ZBrush. Uma vez que eu estou aqui, aqui está Edit a nossa bonequinha, ok? A gente pode fazer o esquema de sempre, Make Polymesh, Ctrl D, Ctrl D para tê-la com mais resolução. Vejam, e se eu aperto o Shift F, eu vejo os grupos das quais ela é formada, ok? Vejam, vamos aproximar o modelinho para a gente ver o que estamos falando. É o seguinte, um dos procedimentos que a gente pode utilizar é o seguinte, vejam, eu vou no Geometry aqui, eu vou clicar no Dynamash. E vocês vão me perguntar, mas Dynamash, por que tal, barará, 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 barará. É o seguinte, eu vou dar um Delete Lower, porque é uma das coisas necessárias para trabalhar no Dynamash. E vou aumentar a resolução do Dynamash para 1200. E vou criar o meu Dynamash. Muito bem, o que fez o meu Dynamash? Na verdade é o seguinte, esse é um dos processos que a gente pode usar, além de tornar a malha, veja, mais uniforme para o modelo, ela também torna o modelo uma espécie de modelo preparado para a Symmetry, para uma Symmetry de dentro do ZBrush, ok? Então eu vou dar um Basic Material nele, vou dar um Shift F, e vejam, a gente tem o nosso modelinho pronto para fazer um troço, que é o seguinte, vamos usar aqui o DynamStandard. E o que é esse DynamStandard? O que ele vai permitir? Vejam, lembre-se que no nosso Gozi, a nossa bonequinha é imensa, portanto, eu preciso de muito, de um tamanho muito grande nos meus poligons, ok? Vejam, eu estou adicionando o Shift, e com isto eu consigo ir fazendo um recorte. Vocês vão me perguntar, mas para que diabos serve isso? Isso serve para você criar armaduras robóticas no seu personagem, ok? Vejam, vou aumentar um pouquinho, 41 deve dar. E eu posso ir fazendo meu desenho, entendeu? O que significa isso? Posso vir, criando, opa, criando uma armadura, trabalhando nas minhas juntas, ok? Vejam, estou fazendo de qualquer jeito, apenas para que vocês entendam a técnica. Basicamente, a técnica é essa, ok? Vejam, com isto, eu vou fazer o seguinte, File, Open, No, não quero salvar esse modelo, já mostrei para vocês. E vou mostrar o que nós estamos fazendo, daqui para frente. Que é o seguinte, é uma bonequinha, que vai começar a vestir, Uma armadura, ok? Semelhante a essas armaduras que a gente vê Em filmes de ficção científica, etc, etc. O processo, para a gente fazer, é esse. Vejam, eu chanfrei aqui, chanfrei vários locais E eles vão me dar o início De um trabalho em peças separadas, em peças mecânicas, ok? Muita gente me pediu Um tutorial específico sobre isso E o começo do processo é esse Vocês vão ver o resto aqui mesmo Nos vemos no próximo vídeo Esse treinamento é contraindicado para quem não quer voar de foguete Mas a menina quer, se liga! Se você gostou, não esquece da gente A gente precisa da sua participação para continuar por aqui Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa Abraço você também